Quem passa pelo Marco Zero vai perceber um elemento diferente na praça. É um banco vermelho, mas não é pra sentar. O objetivo é chamar atenção para a violência contra a mulher. Até hoje, este homem que não quis se identificar convive com a dor do assassinato da diretora financeira Gisele Kelly Tavares dos Santos. Ela foi encontrada morta, nua, com a marca de tiro na cabeça, dentro de um apartamento. O crime foi no Rosarinho, no Recife, em 2017. O principal suspeito de cometer o assassinato é o namorado da vítima. Mas até hoje, o julgamento do caso não aconteceu. A família não tem pai, não. Acabou. Destruiu uma família. Quando a gente vê um negócio feminicídio, aí eu tento ir lá, mas dá aquele desano. Mas eu vou. Eu vou porque Deus é grande, Deus é maravilhoso. E Deus vai mostrar a justiça dele. Casos como o de Gisele ainda acontecem com muita frequência. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram registrados mais de 1.400 feminicídios no Brasil. Por isso, o projeto Banco Vermelho decidiu chamar a atenção para o tema aqui, no Marco Zero do Recife. Um banco foi colocado no Marco Zero para que as pessoas possam refletir sobre o tema. A iniciativa começou na Europa e o Recife é a primeira cidade brasileira a receber o projeto. A capital pernambucana foi escolhida depois que a Patrícia Vanderlei morreu quando o carro onde estava com o ex-marido bateu em uma árvore na Boa Vista, em Recife. Segundo a polícia, o ex-marido provocou a batida para matar Patrícia. O crime foi em novembro de 2018. A nossa ideia aqui é justamente chamar a atenção para essa causa e focar na prevenção, para que essas mulheres não virem estatística. A gente precisa que elas entendam que existem canais de ajuda e que elas podem sim sair desse ciclo de abuso.